Existe um lugar Pra onde não vou Mais voltar Onde meus pés Nunca mais Vão pisar E só eu sei Por onde passei As dores que eu tive E o que chorei E o que chorei Vamos cantar junto comigo Existe um lugar Pra onde não vou Mais voltar Onde meus pés Nunca mais Vão pisar E só eu sei Mas agora Eu vejo a luz Que brilha forte Que é Jesus Existe um lugar Pra onde não vou Mais voltar Existe um lugar Pra onde não vou Mais voltar Mais voltar Eu vejo a luz Que brilha forte Que é Jesus Mas agora Eu vejo a luz Que brilha forte Que é Jesus Que é Jesus Que brilha forte 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 E